Atenção, muita atenção, esta é uma obra de facção. Bom dia, meus amigos da Jovem Pan, aqui é o Marcelo Madureira. Eis que surge uma luz do final do túnel. Surge uma resta de luz no túnel de desesperança em que vive o povo brasileiro. A solução do desemprego no Brasil é virar presidiário. Só assim o cidadão garante R$ 5.800 por mês, sem contar a bolsa presidiário, a visita íntima, o banho de sol e outros fringe benefits da atividade carcerária. Eu, como sempre fui um sujeito empreendedor, adepto da livre iniciativa capitalista e da destruição criadora chumpeteriana, resolvi que vou fundar a minha própria facção. É isso aí. Nada de abrir franquia do Habibis, inaugurar igreja evangélica ou fundar partido político. O negócio realmente lucrativo é fundar uma facção na cadeia. Preocupado com a violência nos presídios, o governo já avisou que vai regulamentar a atividade de facção criminosa no país. Já tem facção demais funcionando e nem todas são capazes de atuar de maneira adequada no ambiente prisional. Já está começando a virar bagunça. Já tem muita facção por aí que não sabe nem diferenciar o que é o esquartejamento, de um empalamento e de uma decapitação. A partir de agora, as facções vão ter que ter alvará de funcionamento e autorização do corpo de bombeiros para poder botar fogo nos colchões. Os membros das facções vão ter que usar crachá e pagar o sindicato do crime, o sindicrime, filiado à CUT. Uma vez regularizadas as facções, elas vão ter direito à verba do governo, podendo inclusive captar recursos através da lei Rouanet. A tramantina de facas e a tauros de revólveres já se mostraram interessadas em apoiar projetos em presídios brasileiros, desde que possam descontar do imposto de renda. As facções legalizadas vão poder se apresentar no esquenta da Regina Cazé e no caldeirão do Hulk, como legítimas manifestações culturais brasileiras. O Hermano Viana vai escrever um livro e o Sebastião Salgado vai fazer uma exposição de fotos na Tate Modern de Londres. É nóis, mano!